Olá leitoras e leitores, gostaria de mostrar para vocês o kit que foi sorteado agora nesse último dia 20 para um de nossos leitores aqui da Script ele vai receber essa belíssima estátua, esse busto na verdade, do Rei Koo feita pelo Franjo, escultor, vai receber também o livro Rei Koo, que vem com essa luva olha só o livro, que lindo que é, com artes do J.L. Padilha esse mapa foi produzido pelo Yuri Perkowski e o livro teve a tradução de Marco Antônio Colares e Carlo Tessandro ele acabou de ser publicado pela editora, está em pré-venda na Amazon os apoiadores do Catarse estão recebendo essa belíssima obra que traz dois importantes contos do Robert Howard sobre o Rei Koo e ele é muito lindissimamente ilustrado pelo Padilha, olha só algumas das artes vou pegar algumas outras artes, olha só isso aqui gente, incrível hein trabalho maravilhoso, publicado agora pela Script, quentinho do forno bem como esse aqui, A Maldição da Pedra Escarlate também já na Amazon, os apoiadores já receberam seus exemplares ele tem um timaço de artistas temos a primeira história com o Alberto Pessoa segunda história com a Chairinha Raiz a terceira história com o Padilha deixa eu pegar aqui a arte do Padilha olha só e a quarta história fechando com Emmanuel Merlotti lindo hein escrito pelo Romeu Martins e pelo Douglas Freitas que está narrando isso aqui gente, então o ganhador vai receber tudo isso aqui vocês apoiadores já receberam ou deverão estar recebendo nos próximos dias e quem perdeu essas belezinhas, todas estão na Amazon é isso aí galera, materiais com muito carinho e esmero produzido pela Script e aí é isso aí e aí